Vitória e Fluminense jogaram em Salvador. O time baiano não vencia a seis jogos. E o Dricolor não sabia o que era Vitória fora do Rio neste campeonato. Que luta! A torcida do Vitória pediu respeito. Edilson mostrou que quem leva também bate. O primeiro direto passou perto. O segundo foi defendido. O terceiro, bola no canto de Fernando Henrique. Trave de um lado, trave do outro. Depois da troca de golpes, o goleiro Fernando Henrique baixou a guarda. Odivan derrubou Edilson. Nocaute. O contra-ataque é fraquinho, mas certeiro. É gostoso, né? Principalmente quando entra. O jogo que estava na mão do Vitória mudou de lado e de cara no segundo tempo. Golpe baixo de Pedro em Rodrigo Tiwi. Ramon abriu a contagem para o Fluminense. 2x1. Roger se esquivou dos adversários. Tocou para Alex, que igualou o combate. O gancho de direita, de Juninho, foi fora da área. Faltava pouco para soar o gongo, quando Ramon fez o oponente beijar a lona. 3x2. Primeira vitória do Dricolor Carioca fora do seu ringue. É, agora vamos torcer que isso aí seja com mais frequência e que a gente consiga agora alcançar o que a gente está procurando, que é uma posição mais acima da tabela. E o Vitória levou outra pancada. Nos últimos sete combates, o time não bateu em ninguém. Está sendo uma constante, uma constante essa situação. Agora o time não pode relaxar tanto no segundo tempo, independente das suas condições. Em vigésimo lugar, o rubro negro se segura nas cordas para não cair. Então, vamos lá.